Amém 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 O amor assim o mundo não pode ser O altar da adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Quem sou a sua glória correu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado, venha vestido Eu vou deixando poderoso És que não há nada E a paz do teu amor A cruz libertou 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 Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus O altar de adoração Seja sempre rejaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus O altar de adoração Jesus, Filho de Deus O altar de adoração Jesus, Filho de Deus O altar de adoração Jesus, Filho de Deus